Por favor, pra ver quem que de fato ouviu. A exposição à retórica violenta de políticos aumenta o apoio à violência política. Eu queria poder só pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele num asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair eu arrancar com a mão com o dente. Isso é uma brincadeira, a gente não está dando nenhum incentivo para a violência. Estou incentivando a violência. A palavra estimula uma paixão, um afeto, uma mentalidade. E esse afeto depois gera uma atitude violenta. E o saci cruzar as pernas, só quando você doa sangue, e o saci cruzar as pernas. O discurso de ódio mobiliza uma visão de mundo. Agora a festa vai começar, hein? De fato acreditam naquilo que pensam. O que torna mais grave, na minha opinião. Na minha opinião também se torna bastante grave. Quando alguém chega aqui para poder simplesmente acusar a direita, taxarmos, nos rotularmos, como se nós fôssemos criminosos, baderneiros, criminosos, milicianos, terroristas, nazistas, fascistas, homicidas, tudo de ruim. Ou seja, a esquerda usa o monopólio da virtude. Tudo que é da esquerda é bom. Tudo que é da direita é horrível. Agora passa aí para mim, por gentileza, os slides, que olha que coincidência, meus senhores. Olha que coincidência. Quem segue a Maria Flor, que disse que queria ver aí o Bolsonaro, né, esfaltado com a cara de sangue. Olha lá, o nome está ali em cima. Não vou citar para poder não ganhar um tempozinho. Mas vocês estão... Já está? Então eu falo. Excelente. Você fala depois. Jandira, comunista Jandira Fegari, segue Maria Flor. Passa para mim, por gentileza. Olha que coincidência. O mesmo cara que estava lá incentivando o ódio de matar ali o Luciano Hang com um taco de beisebol é seguido pelo pastorzão. A paz e amor. Olha só. Que democracia. Passe aí para o mês de gentileza. Olha se não é ele. O mesmo pastor da Chopin que diz em amor também segue do Vivier, que olha só a matéria dele na Folha de São Paulo. O único jeito de não ficar triste é ficar puto. Quando da sua tristeza você conseguiu cometer em ódio. E uma mulher ali com a cabeça do Bolsonaro arrancada com sangue. Passa para mim, por gentileza, que tem mais. Olha se não é ele. O pastor do amor falso. Que segue o Chico Alencar e o Van Valente. Que estão ali dando as mãos para quem? Eu dou uma tentativa. Uma tentativa. Eu vou pedir para a Jandira depois, já que ela vai usar o tempo, para poder falar quem é esse homem que está ali no meio, hein? Será que é o Silvio Santos? Será que é o Batman? Quem é esse cara? Cesare Batiste, olha só. Um cara que foi condenado a prisão perpétua na Itália. Porque ele matou quatro pessoas. E está ali, de mãozinhas dadas ali com Ivan Valente e Chico Alencar. Que coincidentemente o pastor também segue. Passa aí para mim, por favor. Será que tem mais? Olha se não é ela novamente. Segue também o Guga Noblar e o pai que está lá. Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé. E ele comenta, em breve no peito. Olha que democráticos. Blog do Noblar caiu na rede. O Bolsonaro ali em um caixão. É porque o amor venceu. Se Trump optar pelo suicídio, o Bolsonaro deveria imitá-lo. Olha, o que é isso? Como assim? Está pedindo a morte do Bolsonaro? Mas para que ele esperar pela derrota na eleição? Por que já não fazer isso já? Agora, neste momento, para o bem do Brasil, nem um minuto sem Bolsonaro será cedo demais. Agora passa aí mais uma vez, que eu acho que tem mais. Olha quanto amor. Eu não vi o pastorzão do amor falar sobre isso daí que o pessoal da esquerda faz. Por que torço para que Bolsonaro morra? E temos ali um LGBT, provavelmente, segurando a cabeça do Bolsonaro, um cartoon segurando a cabeça do Bolsonaro e vários outros. Agora o que eles dizem é... Mas pode tirar da tela por gentileza. Mas eu não defendo isso. Isso são pessoas que fazem algo contra o Bolsonaro. Agora, nunca vi dizerem que discordam. Publicamente, nunca vi. Nunca vi. E, digo mais, pessoas que estão aqui, que primeiro deletaram, postaram, mas depois deletou, falando, e a fogueira está alta em Brasília? Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. E uma foto de Stalin. Eu tenho certeza que essa pessoa condena os atos daqui. Ou seja, tome vergonha na cara para poder falar e lavar a boca para poder falar dos cristãos e pessoas de direita aqui do Brasil. Toda semana vem cá com esse papinho fajuto para poder tentar colar aqui nos deputados que estão aqui, senadores, deputados eleitos pelo povo, dizendo que nós somos apoiadores, incentivadores de ódio. Oras, como assim? O que está acontecendo? Na verdade, quando a gente combate o mal, como, por exemplo, aqui você vê um pastor aqui que dizendo que é a favor de aborto, matar crianças dentro do ventre. E nós que estamos aqui defendendo a vida do ventre, a vida desde o ventre, nós somos os radicais. Ou seja, não vamos aceitar de que pessoas utilizam dessa tribuna aqui para poder falar mentiras. Pode falar? Pode. Esse país aqui é livre. Agora, não ter contradição, isso não vai acontecer. Vai ter contradição aqui sim. Lá na igreja, lá no curral do PT, lá com o Maduro, entendeu? Lá com o Daniel Ortega, lá no Fora de São Paulo, pode falar mentira que quiser. E vocês vão ser amplamente amados. Agora, aqui nessa CPMI, ficar utilizando do tempo, do espaço. Senhor presidente, para poder ficar atacando aqui o opositor de maneira mentirosa, isso aqui nós não vamos aceitar. Então, eu uso aqui esse meu tempo para poder dizer a respeito disso e finalizar. De que os cristãos, assim também como as pessoas de direita aqui no Brasil, tem sim o poder de fala, de defesa e a gente vai lutar até vocês pararem de ficarem nos soltulando. Porque isso é uma tática bem antiga, inclusive dos nazistas, que colocava, senhora Damares, o judeu como um parasita. Há várias propagandas antissemitas colocando o judeu como um inseto. E sabe por que essa estratégia? Porque ninguém tem remorso quando mata um inseto. Assim como estão fazendo conosco. Nós não somos seres humanos mais, deputado Felipe Barros. Nós somos genocidas. Nós somos intolerantes, homofóbicos, transfóbicos, estudos uístas. Ou seja, daqui a pouco quando extirparem a direita no Brasil, extirparem os cristãos no Brasil, ninguém mais vai sentir falta. Não me venham com mentiras aqui, porque enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai destruir essas mentiras aqui de gente que não tem moral para falar em amor de Deus e moral muito menos para falar da justiça dele.